Olá, galera de Uniana! Mais uma vez estamos aqui juntos reunidos, nos preparando para o Encontro Internacional da Juventude de Uniana, que vai acontecer aqui no Brasil no mês de julho. É claro que nós queremos lembrar com muito carinho o que foi o Encontro da Espanha em 2011. Lá nos encontramos como congregação no Encontro Europeu da Juventude de Uniana, que aconteceu junto com a Jornada Mundial da Juventude em Madrid. Nos encontramos com o Papa Bento XVI e, como congregação, vivemos a experiência de olhar para a raiz do nosso coração. Esse coração que agora se coloca a caminho do amor. É isso que nós queremos. Com a memória do Encontro de 2011 na Espanha, trazer tudo isso, embolar tudo e fazer isso acontecer de uma maneira diferente com o nosso jeito brasileiro, nos cinco pilares que identificam a juventude de Uniana aqui no Brasil. Nós vamos lembrar, então, primeiro, o pilar da escuta da palavra. É ouvindo o que o coração de Jesus nos diz nos Evangelhos e na Sagrada Escritura que nós, como jovens de Unianos, queremos construir os nossos passos, nos colocar a caminho da experiência com Cristo vivencial. A leitura orante da Bíblia é o nosso jeito primordial de fazer isso acontecer. E é por isso que nós queremos, nos nossos encontros de jovens de Unianos, fazer com atenção a escuta da palavra, olhando com a lexo divina a experiência mais próxima dessa experiência. Entre essa experiência da escuta, nós queremos nos colocar também a serviço do mundo social, por isso, a política é um campo importante para isso. Conhecermos o nosso bairro, conhecermos a nossa estrutura política social, especialmente no Brasil, nos aproxima daquilo que é o essencial do Padre Deon, uma experiência profunda de transformação social, para entendermos melhor também os caminhos e os passos da nossa igreja. Junto com a escuta da palavra, junto com a política, nós queremos fazer também da adoração eucarística uma experiência profunda de encontro com o Cristo que nos ama de verdade. Ele que se doou no alimento eucarístico, agora nos convida a nos fazermos tornarmos também essa eucaristia na nossa vivência, no nosso dia a dia. O jovem de Uniano é aquele que não só vai na missa para comungar, mas comunga com o ideal da igreja no seu dia a dia e transforma isso numa experiência de verdade. Com a escuta da palavra, com a política e com a adoração eucarística, nós vivemos a nossa dimensão orante. A leitura da palavra e a eucaristia nos aproximam de verdade com a experiência social. Essas duas dimensões desenham para a gente o nosso jeito de orar, o nosso jeito de fazer oração. E essas três condições para sermos jovens de Unianos iluminam então também os demais pilares, os outros dois pilares, que estão voltados com a solidariedade marcada com o nosso jeito voluntário. Isso mesmo, o nosso voluntariado, seja no campo que for, nos aproxima da experiência vivencial e verdadeira de sermos solidários com o mundo. E nessa solidariedade, causar e promover a transformação do nosso meio, do nosso mundo. Então, tudo isso só faz sentido se o lema do encontro deste ano no Brasil for vivido. Por isso, o nosso quinto pilar reúne todos os outros quatro, que é justamente o pilar do amor, do amar, do movimento do amor. Agora, imagina só, junta esses cinco pilares e faz a experiência verdadeira de encontrar no carisma deuniano a vontade de fazer um mundo melhor de verdade. Construído no dia a dia, devagarinho, nas condições que nós vamos encontrando. E é assim que nós vamos desenhando o nosso encontro do mês de julho, que já começou quando acabou na Espanha em 2011 e vai se estendendo com o nosso coração se voltando para essa experiência de caminhar no amor. O caminho é feito de passos. A cada passo dado, nos aproximamos do nosso objetivo, da finalidade que esse caminho nos leva. E a nossa finalidade é a pessoa de Jesus. É ela que nos centraliza e que nos faz se encontrar com a nossa essência de deunianos, a nossa essência de cristãos, a nossa essência de pessoas humanas, que é o amor, que nos aproxima e nos associa da imagem com Deus. Nós somos criados para sermos semelhantes a Deus. Nós somos criados para vivermos a essência do amor. É esse o nosso caminho. E é isso que nós queremos fazer no encontro de hoje, o nosso encontro provincial aqui da BRM, em preparação ao Encontro Internacional da Juventude Deuniana. Nós queremos dar passos que nos aproximam da pessoa de Jesus. Nos estudos que estamos fazendo nessa preparação, disponível no site, disponível aí como material para a gente poder se preparar para isso, nós entendemos que no caminho nós encontramos uma experiência diferente e transformadora. Os apóstolos, quando encontraram Jesus no caminho para Jerusalém e se tornaram então seus discípulos, seguidores, foram entendendo aos poucos e nos passos que foram dados como era importante fazer esse caminho com Jesus. Ele fez o caminho aos poucos. Não exigiu nada em troca, mas apenas ofereceu para a gente uma experiência diferente. Então é por isso que você, como jovem deuniano, que se coloca agora a caminho de um encontro que vai ser inesquecível, porque está sendo feito com os passos firmes da pessoa de Jesus, vai entendendo durante o encontro de hoje e de amanhã que nós somos capazes de transformar a nossa realidade porque nós estamos fazendo isso com Jesus. Os nossos passos estão então em direção a Ele. E é por isso que nós podemos ter certeza, queridos jovens, que nós não estamos sozinhos e nós não estamos fazendo algo que não está apenas plantado no coração da gente, mas estamos fazendo algo que está plantado no coração da humanidade. E é essa resposta que nós queremos dar então com esse nosso momento de preparação. Então aproveite muito bem as orações, aproveite muito bem as partilhas e as conversas e olhe para isso com um olhar diferente. E perceba que cada palavra, cada gesto, cada sorriso e cada dúvida sua vai construindo no dia a dia da sua caminhada até o nosso encontro apenas um primeiro passo para a vivência do lema que nos convida a caminhar no amor. Então se você durante esse tempo de encontro for percebendo que esses passos são dados com mais alguém do seu lado, com mais uma experiência junta, partilhada e vivenciada de verdade, aí sim você entendeu o que significa a mensagem do Evangelho. Caminhar no amor não é uma experiência solitária. Ela é pessoal, mas não é sozinha. Ela é feita com o coração de cada um de nós, mas também é partilhada com o coração dos outros. Por isso nós somos chamados a sermos juventude da Uniana. Não jovens apenas, mas uma juventude vibrante e contagiante que entende aos poucos a palavra de Jesus e torna ela prática verdadeira no dia a dia. Então lance-se, provoque-se e permita que essa experiência deste final de semana faça com que você entenda de verdade o que é ser da juventude da Uniana que caminha no amor de verdade. Então um ótimo encontro para você, que as imagens de 2011 provoquem no seu coração uma vontade de fazer diferente, de transformar de verdade a sua realidade, porque você sabe e você tem certeza que guiados pelo carisma de Paradeon, motivados pelo caminho do amor que Cristo nos ensinou a fazer, nós vamos seguir em frente, um passo atrás do outro, em direção ao encontro internacional da juventude da Uniana aqui no Brasil em julho de 2013. Bem-vindo a esse caminho. É feito com a gente, é feito com vontade, é feito com coragem, porque nós temos vontade e coragem de fazer o caminho do amor. Bom encontro!